E essas duas badaladas arquitetas, super tops do D&D, premiadíssimas, além de talentosas, são lindas. Vamos ver? E o programa Tudo com Estilo vem a São Paulo hoje para conhecer um projeto de interiores desse escritório que é badalado, do Meir Cortez, da Natália Meir e a Daniele Cortez. Conta para a gente o perfil desse cliente, como é que foi esse desafio? Bom, o apartamento foi pensado por uma família, os clientes são uma família, um casal com dois filhos, já mais que adolescentes, jovens, já jovenzinhos. E a ideia deles era integrar, a família é muito grande, eles são cariocas, então às vezes vem a família de fora, então eles gostam de receber bastante gente, então tinha que ter espaço. É o máximo de integração possível e a gente tentou derrubar bastante parede para os ambientes ficarem bem se comunicando, né? A gente percebe, por exemplo, que nesse living ele ficou muito integrado mesmo com o jantar. Até gostei dessas poltronas. Como é que é isso? Essas poltronas são giratórias, né? As poltronas são do artefato, então esse lance de ser giratório, é legal, né? Você está falando aqui com uma pessoa no sofá, tem um pessoalzinho ali comendo, você também consegue interagir melhor. Fique integrado. Você falou uma coisa bacana desse sofá, a diferença desse sofá para o sofá do home theater. Como é que é, Natália? Aqui no living a gente escolheu um sofá mais sequinho, então aqui como é uma área que as pessoas vão sentar, não é tanto para você deitar, apesar de ter uma TV, é um ambiente mais, né, para conversar. Então é um sofá mais sequinho, mais formal. No home a gente já escolheu um outro tipo de sofá que é mais jogadão. E aonde você achou esse sofá? Esse sofá é um sofá lindo, o tecido dele é em seda e é um sofá de artefato também maravilhoso. E essa cor neutra foi justamente... Foi, foi para compor com as poltronas aqui que a gente colocou o chevron azul, né, e a madeira das outras casas. O chevron é esse tecido de tecido. Essa escaminha de peixe, assim, né. Ah, que bacana. Aproveitando, Carme, eu queria falar dessa mesa, uma mesa linda em laca, a mesa Everest. E ela tem umas diferenças de altura, assim, ficou muito bacana, compondo também branca para dar uma clareada no ambiente. E onde você achou? Na artefato. Não saia daí que tem mais meia e cortês.